Por que a gente não quer Não tem hora e lugar Se tá gostoso Não precisa mudar Chegando mais perto Pra gente começar Pra ficar mais grande Tiago me esquece mais Não desfaixa o sorriso Sei que tá querendo mais Nem da que eu preciso Tiago me esquece mais Não desfaixa o sorriso Sei que tá querendo mais Nem da que eu preciso Vem mais Vem mais O rosto a gente deixa pra cá Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais O rosto a gente deixa pra cá Vem mais 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 Ei, escuta o que eu vou te falar Eu me amo, eu vou soltar Pego-te, não sei o que eu vou te falar Ei, escuta o que eu quero te dizer Pego-te, não sei o que eu vou te falar Eu me amo, eu vou te dizer Eu me amo, eu vou te dizer Eu me amo, eu vou te dizer Se precisa, diga o clima Não resista, vai falar Na ver a hora, vem me ver o que é bom Escuta, baby Escuta, baby Escuta, baby Seu amor está a vida Scootá, baby Me perdi-te de mim Scootá, baby Scootá, baby Me perdi-te de mim Hey, hey Hey, hey No me perdi-te de mim Se precisa de um clima Não resista, vamos lá Oh, oh, oh Seu amor está a vida No me perdi-te de mim Scootá, baby Oh, oh, oh Oh, oh, oh Seu amor está a vida Seu amor está a vida Scootá, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.